O principal é o pessoal do Brasil Não tem que ter um cara Cai rapaziada E é A gente mais uma decisão que não tem a chance A gente vai ter um cara A gente vai ter um cara O pessoal Vai cair Vai cair Vai cair A gente vai ter um cara A gente vai ter um cara E aí Tchau A gente vai ter um cara A gente vai ter um cara E aí E aí E aí Aqui E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL